Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E a Binance US suspende os depósitos em dólar E dá um prazo para os clientes sacarem todo o dinheiro que estiver em dólar Até o dia 13 Então vamos entender exatamente essa situação Ver até onde isso vai E comentar a respeito de todo esse movimento que está acontecendo Em torno dessa corretora, da Coinbase também que está sofrendo E de outras que vão acabar também pagando pato a respeito dessa situação Antes de tudo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito Ative o sino das notificações E deixe um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E mostra para essa plataforma que esse conteúdo aqui é algo maravilhoso É algo útil para você E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Que ele trabalha com as corretoras de criptomoedas e tem dado resultados satisfatórios Inclusive eu compartilho periodicamente lá no canal Marcos Eduardo Então vamos lá meus amigos Vamos começar aqui pela Binance US Pô, bem chata essa situação A gente sabe que o governo norte-americano recentemente Começou um conjunto de ataques ao Bitcoin, às criptomoedas E o que acontece É que três acusações foram feitas contra a Binance US Que é a Binance norte-americana E os bancos emitiram uma espécie de alerta ou aviso com uma intenção Não é uma ação direta, mas uma intenção de suspensão de serviços no dia 13 Então para o norte-americano, quem está nos Estados Unidos, quem trabalha diretamente com dólares A pessoa não vai mais conseguir depositar dólar na Binance a partir do dia 13 se os bancos realmente cumprirem isso E também não vai conseguir mais sacar dólar Com isso, a Binance imediatamente alertou os clientes e falou Olha, os bancos apresentaram a carta de intenção Não significa que eles vão cumprir Mas existe uma probabilidade alta de que isso aconteça Então no dia 13 também não mais operaremos com o dólar norte-americano Então eles já suspenderam todas as transações entre dólar e Bitcoin Entre dólar e qualquer outra criptomoeda Suspenderam também depósitos em dólares E o pessoal que deixar dólar na corretora a partir do dia 13 vai ser tudo convertido em stablecoin Brasil, está agora falando de Brasil Até o momento está funcionando tudo ok E não existem indícios de que veremos problemas em torno disso Uma vez que a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários E os órgãos regulamentadores aqui do Brasil Eles não se pronunciaram, não emitiram nenhum alerta E não apresentaram nenhuma possibilidade em torno disso Muito pelo contrário A relação da Binance com o governo brasileiro Tem se mostrado cada vez melhor Uma aproximação muito grande A gente teve até aqui o Sizi, o Chapengzau O CEO da Binance Internacional Que é a que opera aqui no Brasil Ele veio aqui para, inclusive para o Rio de Janeiro Veio aqui para São Paulo Tirou foto lá com calcinha apertada na época E não tem uma estimativa para que isso aconteça aqui no Brasil E eu realmente acho que é muito difícil E quando eu falo dólar Eu estou falando especificamente dólar Não USDT, BUSD, Estevam Coito Eu estou falando de dólar, tá? Inclusive, quando você vai negociar na Binance Você não negocia com dólar Então, a versão internacional da corretora Vai continuar funcionando normalmente Que é a que opera aqui no Brasil E a corretora norte-americana Pelo menos o que se trata de diretamente dólar Vai parar de funcionar Ah, então quer dizer que todo mundo Que tiver dólar na corretora vai perder o dinheiro? Não Eles vão converter para o SDT E a pessoa saca o SDT se ela quiser Se ela quiser, inclusive, depositar Bitcoin E operar lá com Bitcoin, ela pode Tanto é que aqui no Brasil Durante muito tempo A Binance, ela não tinha depósitos em reais Ela não trabalhava com reais Então, o que a gente tinha que fazer? O que eu fazia? Eu ia lá na corretora Ou no vendedor P2P Comprava Bitcoin Passava para a Binance Depois passava para a dólar Para o SDT E então eu começava a operar Já hoje não Quando a gente quer operar Basta fazer um Pix lá para a Binance Está tudo certo Então, até o momento A maior parte do que você vai ver Em torno da Binance aí É só FUD De fato, o dólar já está bloqueado Para depósito lá Mas para os americanos E não é o SDT Não é stablecoin Só que isso daí está respingando Nas outras corretoras também As outras já estão sofrendo Por conta disso E o governante americano Realmente está armando uma guerra Aí contra as criptos Tanto é que Vazou agora Vazou, né Foi publicado aí Gary Gensler Mercado de criptomasis Está cheio de golpistas Como mercado de ações Nos anos 1920 Gensler Ele é da SEC Então, em um discurso proferido Isso no dia 8 Piper Sander Global Exchange E Fintech O presidente da Comissão Presidente da Comissão de Valores Imobiliários Dos Estados Unidos O Gary Gensler Que é quem Fez as três acusações Contra a Binance Comparou o mercado de criptomoedas Ao mercado de ações Dos Estados Unidos Em 1920 Dizendo que ele está cheio de golpistas Fraudadores E esquemas de pirâmide financeira Assim como o Congresso Limpou o mercado de ações Ao promulgar leis Para regular a negociação De valores imobiliários Atualmente a SEC Também pode limpar o mercado De criptomoedas Aplicando essas mesmas leis Argumentou ele Mas eu penso Que isso daí Na verdade Vai ser uma grande Prova de fogo Isso porque A gente vai ver O mercado O mercado Agora internacional O mercado internacional Regulamentando as criptomoedas As criptos vão Começar a trafegar Com muito mais força E você fala assim Ah, mas como que elas vão Trafegar com muito mais força Porque elas estão fazendo Acusação contra a Binance Estão fazendo essa obra do capeta Em tudo Como você me diz Que isso vai ser bom Para as criptomoedas Então, antes de tudo Eu tenho que deixar claro Não era o que eu queria Não era a melhor opção possível Mas, diga-se de passagem Eles não podem proibir o Bitcoin Não podem proibir as criptomoedas Ah, Marcos Mas eles declararam A Ada Cardano A Solana A Polygon Matic E várias outras Como valor imobiliário Beleza, eles declararam Isso significa que as empresas Que forem trabalhar com esses ativos Vão precisar de uma autorização especial Para trabalhar com tais ativos Não significa que esses ativos Serão proibidos Tá? Então, no fim das contas A partir do momento Que você está cobrando imposto De quem utiliza criptomoedas E coloca leis e regras Para as empresas Que trabalham com elas Você está aderindo a isso Então, gente Estamos diante Da adesão Do Bitcoin E das criptomoedas Pelo governo norte-americano Ele só não vai aceitar Isso daí Como uma moeda oficial Mas quem quiser aceitar Bitcoin No seu comércio No seu local Empresa que quiser trabalhar com isso Ela vai ter um caminho Regulatório Para essa situação Ah, mas eu sou contra A regulamentação Eu também sou, cara Eu não sou a favor disso Eu não acredito que isso daí Seja o correto a se fazer Não acho que é o melhor caminho Vejo que tem mil outras soluções melhores Mas agora eu vou jogar real Eu sei que a maior parte da galera Que assiste isso daqui É uma galera libertária Eu entendo que A gente não precisa do governo Para nada Mas eu vou dizer um negócio No ritmo que estava O Bitcoin Em 10 anos Ele já seria aceito No mundo todo Provavelmente Ia ter uma adesão Gradativa A galera Entrando aos poucos Agora Com uma aplicação dura Das leis A gente vai ver Uma redução Gradativa Você pode ver que A oscilação do Bitcoin Não está nada absurdo Não é nada Espetacular O que está acontecendo Teve uma redução Teve um impacto Em relação a tudo isso Teve uma oscilação No preço Algumas coisas aconteceram Mas no fim das contas Ainda assim Isso é algo Que vai trazer O investidor institucional Gente Onde que está o dinheiro No mercado Onde que está o dinheiro No mercado No mercado financeiro Está no investidor institucional Ou seja As empresas O cara que tem muito dinheiro O cara que realmente Tem grana Ele 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 Transformou o seu CPF Em um CNPJ Ele empreende Ele utiliza Justamente Uma frente De uma empresa Para operar a grana dele Então A empresa Vira o quintal do cara Então Visa Mastercard E tantas outras empresas Que já entraram no Bitcoin Nas criptomoedas Entraram meio que Dando um tiro no escuro Agora As outras que sobraram Que ainda não tiveram coragem Para tal Elas simplesmente Não fizeram Por que? Não porque elas tem medo Do Bitcoin Da criptomoeda Mas porque elas tem medo Do Estado E o que o Estado Pode fazer contra elas Agora Se tem o caminho De como faz Para operar com criptomoedas De acordo com as determinações estatais Se está tudo Já Preto no branco E ali esclarecido A empresa Já está tudo pronto Ela vai lá E começa a trabalhar Então No fim das contas É uma abertura gigantesca Que está sendo feita Nesse momento Para que Haja uma entrada Absurda De capital No nicho das criptomoedas E eu vou dizer um negócio O nicho das criptomoedas É isso daqui Comparado ao mercado tradicional Uma Um volume De Meio por cento Presta atenção nisso daqui Um volume de meio por cento Do mercado tradicional Entrando no nicho cripto É algo que pode Exponenciar Gigantesca Gigantemente Imensamente Ele vai falar assim Imensamente O preço do Bitcoin Então É Uma das fases Mais difíceis Que a gente está passando agora E Após essa prova de fogo Ou durante ela A gente vai ver Muito provavelmente Uma projeção Gigantesca E um crescimento Avassalador Desse mercado Eles estão falando Que está cheio de criminosos Cheio de não sei o que Isso, aquilo Beleza Mas Após essa limpeza acontecer Que na verdade Nunca vai acabar Essa limpeza Chamemos assim Até porque não é uma limpeza De verdade É uma luta contra o Bitcoin Mas após Esse grande boom Se estabilizar A gente vai começar A ver um crescimento Muito forte do Bitcoin Então Você pode ver Que em 2017 Uma declaração De um CEO de banco Nem era da CVM Nem era da SEC Fez o Bitcoin Despencar 40% 40% no dia Só porque ele chegou E falou Bitcoin é moeda de bandido Agora A SEC Que é realmente O dono da porcada Do mercado financeiro americano Falou um negócio Bitcoin caiu 5% Depois recuperou Fechou no 0x0 E agora Nesse momento Está em 3% 2% Em relação ao preço original De quando foi emitida a mensagem E para quem acha Que o negócio vai ficar Só na Binance Não A gente tem aqui A Coinbase A Coinbase Também está sofrendo A agência de classificação De crédito Já rebaixa Ações da Coinbase Então Inclusive a Coinbase Também está sofrendo O mesmo processo Que ela sofre Com a Binance A única diferença É que a Binance Durante um tempo Lutou pelos ideais libertários A Coinbase não Sempre foi Se arreganhando Para o Estado Agora No fim das contas As duas acabaram No mesmo lugar Então quer dizer Que a Coinbase Foi lá Alisou o Estado Fez tudo O que os caras Queriam Ah Não Agora eu quero Que você pula A Coinbase Pulou Agora eu quero Que você deita A Coinbase Deitou Agora dá uma rolada A Coinbase Rolou Passou os dados Dos clientes Fez um Um escarcel Para Seguir a regulamentação Estatal E acabou Igual a Binance Então Todas as outras Corretoras Eu vejo Que Podem seguir Um caminho Similar A gente Não vai ver Isso Diretamente Impactando O mercado Brasileiro Mas Influenciando Alguns aspectos Porém O mercado Brasileiro Ele tem Uma postura Um pouco Diferente Em relação As criptomoedas Que é Algo mais No sentido Da conversa Então é muito comum Primeiro rolar A conversa Tentar Chegar em certo Ponto Para depois Tomar algum Tipo de ação Caso Não haja Nenhum tipo De acordo Já a SEC Ela já parte Para a postura Punitiva Como se Todo mundo Já soubesse Das regras Como se Tudo já fosse Muito claro Quando na verdade Não é E agora Eu quero saber O que você acha A respeito disso Será que a gente Vai conseguir Ver um preço Do bitcoin Das criptos Subindo bastante Quando esse boom Passar Ou será que tem Coisa pior ainda Para acontecer Coloca aqui nos comentários Que eu quero saber A sua opinião Então muito obrigado Por ter assistido E antes de ir embora Por favor Deixa aquele like Maravilhoso Que tanto ajuda a gente Até mais